Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é resenha de produtos de cabelo, tá? O produto de hoje é o creme Milagre Diet da Lola, ok? É uma marca super coisinha pras cacheadas, eles têm vários produtos, uma linha específica, tem a Criola, tem a Maltesúbida, tem um monte de produtos super legais e eu recebi esse daqui da marca pra mim tá testando e aí eu tô vindo aqui dar a minha opinião pra vocês do que eu achei desse produtinho. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Roda, ganheira! Bom pessoal, então vamos lá. Esse daqui é um produto, tá? Que ele é não específico, mas ele foi criado com foco mais em quem está passando pela transição, tá? Então quem fez o Big Shop, tá? Cortou o cabelo, que o Big Shop é o quê? Cortar o cabelo pra deixar crescer o cabelo novo, natural, com os cachinhos. Mas também ele pode ser usado pra pessoas, assim como eu, que já tá fazendo tratamento, que é deixar o cabelo mais hidratado, tá? Eu já tô usando ele há um tempinho, tá? E eu gosto de usar bem o produto pra depois vir aqui e resenha pra vocês. Hoje, por exemplo, eu lavei ele, passei o condicionador e finalizei ele com o produtinho aqui da Lola, tá? Então assim, ele tem aqui óleo de coco, girassol, manteiga de karité e extrato de chá verde, tá? Como que é o produto? Ele tem um cheirinho bem agradável, eu gostei muito do cheiro e olha que eu sou bem joada com o cheiro. Então eu achei um cheirinho bem agradável, tá? Ele é de uma consistência média, ó, que ele tá caindo. Ele não é tão durinho assim, tá? Mas ele tem uma consistência ok, uma consistência ótima, tá? Então os cabelinhos... E assim, a minha opinião sobre o produto. Bom, antes disso, eu tenho que falar, ele é pra ser usado sem enxague. Então ele pode ser usado como um finalizador ou como uma máscara de vacaço, tá? Eu achei que esse produto, ele ficou perfeito pra fazer finalização, pra fazer fitagem. O cabelo fica maravilhoso. Tal qual que eu testei em duas versões dele. Eu testei ele fazendo fitagem e eu testei ele assim, ó, com um finalizador mesmo, tipo um leave-in. E hoje eu usei só como finalizador, ó, o resultado dele. Fica os cachinhos, ó, bem definidos. Mas fica aqueles cachinhos mais soltos, né? Na fitagem não, fica os cachinhos super definidos. O cabelo fica perfeito e é super fácil de fazer. Não é... Tipo, você já tem o produto pronto. Naquele vídeo que eu fiz mostrando como que faz fitagem, eu vou deixar o link aqui e aqui embaixo na caixa de informações. Você tem que ficar fazendo uma misturinha dos cremes. E não, com um milagre você não precisa. Ele já é o produto pronto. Então, é só você pegar, separar seu cabelo e fazer a fitagem. Então, essa foi uma das partes que eu mais gostei desse produto. Então, pra mim, ele vai ser muito útil, maravilhoso, tipo, pra viagem, perfeito. Eu amei. E... Ou você pode usar ele também, como eu usei aqui no meu cabelo, ó, pra deixar os cachos mais soltos, ó. Ele tem um ótimo movimento, ó. Eu posso jogar pro outro lado, que ele... Ele não tá com os cachos marcados, estão com os cachos bem soltos, tá? Então, isso eu gostei bastante. A questão do cheiro que eu falei pra vocês, que eu sou bem enjoada com o cheiro. O cheiro dele é um cheiro muito gostosinho. É... Lembra um pouquinho do... Tem uma coisa na questão aqui do chá verde, tá? Então, eu achei ótimo, maravilhoso. Meu marido falou do produto, falou... Nossa, seu cabelo tá lindo. Tá com brilho. Não sei se dá pra ver daí, mas tá com brilho maravilhoso. Deixou o cabelo com brilho fantástico. Então, assim... Gostei muito do produto, tá? A minha única ressalva é a embalagem dele, tá? Eu acho que ele poderia ser feito num produto comprido, de espirrar sem ter que pôr a mão. Acho que ficaria mais fácil pra... Pra poder... Você aplicar o produto, tal. A minha única ressalva é essa. Eu acho que é a questão da embalagem dele, que eu preferia que fosse um pump. Ou... Espuma... É... Não é espuma, como chama? Assim, ó. Assim, sabe? De coisa, ó. Se abrir, assim... Que eu esqueci o nome. É difícil, né? A vida da pessoa é uma coisa de louco. Enfim. O produto é muito bom, é muito cheiroso. É super indico. Acho que é um ótimo custo-benefício, tá? A embalagem aqui é 400 gramas, tá? E lembrando que ele é um produto sem enxágua. Então você usa ele, passa no cabelo e não precisa enxaguar, o que é perfeito, tá? Olha os cachinhos aqui, que lindo. É muito lindo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto